A Pacaembu Construtora traz pra você o residencial Vida Nova Assis 2. Com casas térreas não geminadas e terrenos de 156 metros quadrados, a partir de R$ 119.990, com parcelas a partir de R$ 450 e subsídio de até R$ 31.665. Compareça na Praça da Catedral e saiba mais! Ligue 0800-730-2020 ou acesse pacaembu.com Escolha certo! Escolha Pacaembu! Olá, amigos da TV Mais, canal 22, canal 41. Estamos aqui na coletiva de imprensa do lançamento do novo bairro planejado Vida Nova Assis 2. Prefeito municipal com a gente e vai falar pra gente da importância desse empreendimento, dessa nova conquista pra cidade. Tudo bem, prefeito José Fernandes? Olha, Marcos, é uma satisfação. Estamos extremamente felizes numa manhã de terça-feira quando nós, em parceria com o Grupo Acambu, podemos anunciar investimentos vultuosos na cidade de Assis. São 460 casas, investimento de mais de 50 milhões de reais. Temos certeza que estamos contribuindo pra redução do déficit habitacional, estamos contribuindo pra geração de emprego, geração de renda, uma melhor qualidade de vida pra nossa população. Então, conhecemos a primeira etapa do grupo, que eles construíram ali, no Grupo Acambu, casas de excelente qualidade, um visual muito bonito, uma localização, uma estratégia, uma longa avenida, que nós estaremos estendendo ela, a Avenida da Integração. Enfim, pra nós é uma satisfação imensa colaborar e participar desse momento. E um empreendimento da Pacaembu Construtora, um empreendimento dessa magnitude, dessa envergadura, mexe com toda a cadeia da construção civil, né? Olha, Marcos, serão investimentos de mais de 50 milhões de reais. Você imagina o que não vai mexer, exatamente isso. Trabalho, emprego, renda, impostos, e nós precisamos disso. Assis tem que crescer de forma econômica também. Vai contribuir e muito. Nós teremos ali, Marcos, pra você ter uma ideia, uma nova avenida que vai interligar a rodovia Miguel Jubran a um dos bairros mais populares da cidade de Assis. A Avenida da Integração, ela vai dar continuidade, ela vai ligar o entorno da alça de acesso, o ASP333, que vai ligar todo o complexo da Prudenciana. Ela vai ter ali, ao lado desse grande residencial, uma escola que nós ganhamos da ONU. Nós estaremos lançando a Pedra Fundamental agora em novembro. Então, são coisas boas que estão acontecendo na nossa cidade e estamos apoiando, até porque o grupo Pai Canembu realmente tem uma qualidade superior. Ok, obrigado, prefeito José Fernandes. Parabéns. Sucesso cada vez mais. Obrigado, Marcos. Eu espero um dia estar lá no seu programa, lá, pra gente falar uma hora. Falar de coisas boas que acontecem na cidade de Assis, como, por exemplo, esse lançamento aqui e tantas outras coisas boas. Marcos, muito obrigado. Parabéns. Sucesso. Será uma grande honra e estaremos lá. Ok? Um abraço a todos. Parabéns a todos da Pacaembu Construtora também, por acreditar em Assis e trazer esse belíssimo empreendimento, esse lançamento, não é? Do Vida Nova Assis 2. Márcio Tadeu Fernandes conosco agora, ele que é gerente comercial da Pacaembu Construtora. Tudo bem, Márcio? Tudo bem. Fala pra gente desse empreendimento, desse novo lançamento, Vida Nova Assis 2, aqui em Assis. Então, estamos muito orgulhosos de estar em Assis novamente, depois do sucesso do primeiro empreendimento com 680 casas, estamos chegando agora com um novo empreendimento, Vida Nova Assis 2, com 460 casas, com casas de 45,47 metros quadrados, de dois dormitórios, em terrenos de 156 metros, pra população que tem renda aí a partir de R$ 1.500, renda familiar. Nós sempre primamos muito pela qualidade, né? Nós temos um nome aí já há 25 anos, trazendo o nome da Pacaembu, com mais de 50 mil unidades comercializadas. Então, a importância de entregar um imóvel de qualidade, com conforto, né? E com um ótimo acabamento, pra que a gente possa perpetuar cada vez mais os nossos negócios. E a infraestrutura completa? Completa. É a infraestrutura do bairro de água, saneamento básico com coletora de esgoto, as guias, a área asfaltada, toda a área do bairro com infraestrutura completa, como determina a legislação. Ok, obrigado, Márcio. Obrigado, eu que agradeço. E estamos com as inscrições abertas a partir do dia 15 até o dia 21, na Praça da Catedral. Os interessados podem se dirigir até lá, que temos um correspondente bancário local, que vai esclarecer todas as dúvidas junto à Caixa Econômica Federal. Você, amigo telespectador, amiga de casa, interessado, então, de 15 a 21, agora de setembro, né? Na Praça da Catedral, das 9 às 18 horas. E após essa data, onde o pessoal pode adquirir o imóvel? No nosso ponto de atendimento, na Marechal Deodoro, número 21. Estamos ansiosos pra receber a população e realizar mais um sucesso aqui em Assis. Obrigado. E agora vamos falar com o Rafael Augusto Vieira, que é gerente regional da Caixa Econômica Federal, sobre esse belíssimo empreendimento, aqui, essa parceria com a Pacaembu Construtora e com a Prefeitura de Assis. A importância desse empreendimento, dessa parceria com a Caixa Econômica Federal, aos clientes que estarão comprando, adquirindo seus imóveis. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Nós somos a Caixa, a gente financiador desse empreendimento. E é um empreendimento que se enquadra no faixa 1,5 aqui em Assis. Então, esse empreendimento pode ser financiado em até 360 meses, com uma taxa de juros de 5% ao ano. É uma taxa bastante atrativa, né? E o cliente que financiar esse empreendimento também tem acesso aos subsídios do governo federal, podendo chegar até 31 mil reais. Então, o imóvel é perto dos 120 mil, mas ele pode acessar até 30 mil reais de subsídio, baixando bastante o valor que ele precisa financiar. Portanto, uma parcela baixa que cabe no bolso. É preciso levar um documento de identidade, um comprovante de residência atualizado e a comprovação da renda. Lembrando que esse empreendimento se enquadra para famílias que ganham a partir de 1.500 reais como renda familiar. Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Serviços da Prefeitura Municipal de Assis, Clóvis Marcelino, uma pessoa fantástica, um secretário de alto gabarito, hein? Assis ganhando muito aí. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Marcos. Graças a Deus. Obrigado pelo alto gabarito. Marcos Alves também, né? Altíssimo gabarito. Eu acompanho o seu trabalho. Por isso que eu disse isso. Eu também acompanho o seu. Arreceio porque é verdadeira. Eu que agradeço. Vamos falar aqui do Vida Nova Assis 2. A importância desse empreendimento no que tange ao desenvolvimento e crescimento econômico de Assis, sem contar abrigar o pessoal que está sem moradia, com o sonho da conquista da casa própria. Eu vejo, além de tudo isso aí, eu vejo pela seriedade do trabalho, Marcos, a seriedade e comprometimento do Grupo Pacaembu, no que tange a esse tipo de empreendimento. Não só as casas. Nós temos as casas de alto gabarito, mas todo o complexo. Nós vamos falar de mobilidade urbana, nós vamos falar de drenagem, nós vamos falar de iluminação pública, nós vamos falar de proteção a áreas de nascentes e de córregos, que é, no caso, a região do Fortuninha. Nós vamos falar de acessibilidade. Quando a Pacaembu apresenta isso, concomitantemente, com uma interligação, conforme o nosso prefeito falou, de uma avenida que vai fazer a ligação do empreendimento até a SP e uma outra que nós já estamos projetando do Parque Universitário até o local, nós ficamos extremamente tranquilos e sabedores de que a região realmente vai sofrer uma transformação positiva imensa. Então, eu parabenizo o grupo pela iniciativa e parabenizo até aqueles que irão ali adquirir as suas casas, porque estarão, de fato, adquirindo algo de qualidade. Podemos dizer assim, secretário, que é uma expansão responsável da cidade? Completamente. Podemos sim. É uma expansão extremamente responsável, com tranquilidade para o município, para os anos vindouros. Por quê? Porque a gente, provavelmente, não vai ter intervenções significativas a serem feitas por conta da responsabilidade e a qualidade do trabalho que é executado por esse grupo Pacaembu. Obrigado, secretário. Forte abraço. Forte abraço, Marcos. Um abraço a todos. Deus abençoe. Amém. A Pacaembu Construtora traz para você o residencial Vida Nova Assis II. Com casas térreas não geminadas e terrenos de 156 metros quadrados, a partir de R$ 119.990, com parcelas a partir de R$ 450 e subsídio de até R$ 31.665. Compareça na praça da Catedral e saiba mais. Ligue 0800 730 2020 ou acesse pacaembu.com. Escolha certo. Escolha Pacaembu.